Me dá imagem de cima, o Falcão Alerta tá por lá também? Olha só, pessoal, olha só, a gente trouxe a informação que era no Guanabara, viu gente? Mas não é, é lá no Santa Genoveva, lá na região também. Incêndio em pátio da SMT na região do Santa Genoveva. Imagens ao vivo de cima com o Falcão Alerta e também ao vivo lá no local dos fatos em solo com o repórter Fred Silveira. Fred, boa noite, primeiramente. A desconfiança é de que esse fogo aí tenha sido colocado de maneira criminosa? Exatamente, olha, os bombeiros contaram que esse incêndio pode ter começado há cerca de uma hora, momento em que eles foram acionados. Onde nós estamos aqui é um grande lote baldio que fica atrás desse depósito da Secretaria de Mobilidade Municipal, que é onde eu estou aqui atrás, olha, a gente percebe que os bombeiros estão nesse momento aqui no local porque um dos caminhões precisou ser reabastecido com água. Do lado de dentro, outros caminhões trabalham nesse momento, nesse rescaldo. A gente percebe que aqui atrás existem esses bambuzais. Justamente aqui teria se iniciado um incêndio. Eu conversei agora há pouco com os bombeiros que me contou o seguinte, todo ano essa história se repete nesse mesmo local. Cerca de 30 veículos que estão aqui nessa parte do fundo desse depósito da Secretaria de Mobilidade foram atingidos. A gente vai tentar aqui se aproximar para mostrar para vocês o tamanho desse estrago. São veículos que estão aqui há muito tempo, alguns veículos bastante antigos, outros nem tanto assim. Lá no fundo a gente percebe que as viaturas dos bombeiros continuam fazendo todo o trabalho nesse momento. Como eu disse agora há pouco, a gente chegou aqui e eles estavam trabalhando para tentar controlar esse incêndio aqui na parte dos fundos desses bambuzais onde o fogo teria iniciado. Aqui na lateral, próximo de onde nós estamos, existe uma área que é infelizmente, repito, infelizmente utilizada por algumas pessoas como depósito de lixo. Os bombeiros também me contaram que é justamente aí que nasce todo o problema. Algumas pessoas vêm e acabam colocando fogo nesta região. Nós conversamos com os bombeiros que disseram que o fogo já foi controlado, não há nenhum ferido, graças a Deus, mas a gente chama a atenção mais uma vez. Eles acreditam que esse incêndio pode ter sido colocado aqui de forma proposital, o que a gente chama de criminosa. Muito obrigado, Fred Silveira. Daqui a pouco a gente volta, meu irmão. Obrigado, Fred Silveira.